Na região Nordeste Mineira, 10 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 3 veículos. A ocorrência aconteceu na BR-418. Quem conversa comigo agora é o Roberto Tomaz sobre esse caso. Roberto. Oi, Saulo. Esse caso aconteceu na rodovia conhecida como Rodovia do Boi, na região de Nanuque, na MGC-418, no quilômetro 15. Um carro que seguia atrás de uma caminhonete, ele tentou acelerar para fazer uma ultrapassagem. Aí, a gente fala das condições do asfalto, pode ter sido um dos empecilhos, porque a pessoa que estava à frente freou. Esse veículo Gol bateu na traseira, descontrolado, foi para outra via e atingiu outra caminhonete. Portanto, esses três carros envolvidos aí, apenas o motorista do veículo Gol, que foi levado às pressas para um hospital de socorro em Nanuque. Mas, ele, logo em seguida, foi feito o teste do etilômetro e foi dado o grau zero. Também, nos outros dois motoristas envolvidos, todos eles, zero. Então, a mulher que dirigia a caminhonete, que estava à frente, falou que o carro que estava atrás bateu no dela, porque ela foi realmente desviar de um buraco e viu que ele estava em movimento, estava mais em uma velocidade maior do que a dela e não conseguiu fazer outra coisa, a não ser segurar bem o volante. Mesmo assim, a caminhonete em que ela estava capotou, atingindo, portanto, a outra caminhonete que vinha na contramão. Muito grave o acidente, mas aí os ocupantes dos outros veículos somente tiveram ferimentos leves, não precisaram de ser atendidos lá no hospital, no pronto-socorro de Nanuque. Então, muita sorte e, mais uma vez, lembrando que a mão de Deus operou nesse caso. Saulo.